Deus cumpre a sua promessa. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia o Senhor vai lançar sobre Davi uma promessa. Promessa essa que aos olhos de muitos parecia impossível de se cumprir. Ele estava lançando a promessa do reinado sobre o menor da casa. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Talvez a promessa que Deus lançou sobre a tua vida pareça impossível. Talvez quando você para para pensar naquilo que Deus te falou que vai fazer na tua vida, pareça tão distante das tuas mãos que o teu coração se entristece. Mas o Senhor te trouxe até aqui para dizer assim, ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. E ele manda dizer assim para você nesta hora, a promessa que ele te fez vai se cumprir. Declara, Deus cumpre as suas promessas. Declara aí nos comentários, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Daqui a pouquinho você vai ver o Senhor cumprindo aquilo que um dia te prometeu. Você vai ver aquilo que hoje parece tão impossível e tão distante das tuas mãos chegando na tua história. Como fidelidade de Deus na tua vida te prepara. Que aquilo que hoje é motivo de te fazer chorar, amanhã vai ser motivo de você rir. Aquilo que hoje é motivo de você se preocupar, amanhã vai ser motivo de você agradecer. Deus manda dizer para você que ele não errou na sua promessa. E daqui a pouquinho você vai ver o cumprimento desta promessa. Chegando na tua vida aí neste lugar. Se é para você, declara, é para mim esta palavra. É para mim esta palavra. É para mim esta palavra. Olha o que diz em 1 Cronicas capítulo de número 11, versículo de número 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron. Davi fez uma aliança com eles em Hebron. Diante do Senhor, eles ungiram a Davi rei sobre Israel. Conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Samuel. Queria, deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus falou por intermédio do seu profeta que iria fazer Davi assentar-se no trono de Israel. Teve um processo tremendo aí. Até Davi chegar. Mas a promessa não morreu. Eu quero profetizar sobre você que talvez está esperando algo que é tão impossível. Está tão distante das tuas mãos. Parece que nunca vai chegar para você. Que ao invés de você se alegrar com a promessa, você se entristece. Que ao invés de você se regozijar na promessa, você se preocupa. Ao invés de você rir com a promessa, você chora. Deus manda dizer assim para você. Vai chegar. Suporta esse processo que você está passando. Não é fácil. É um processo doloroso. Tem hora que você pensa em desistir. Tem hora que você pensa em parar. Tem hora que você pensa em retroceder. Mas papai te trouxe até aqui para dizer assim. Você não pode recuar. Porque a promessa vai chegar. Está lá na frente te esperando para comemorar. Deus manda dizer aqui para alguém. Avança. Porque uma promessa da parte de Deus se cumprirá. Declara. Eu vou avançar. Declara aí nos comentários. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu sei que parece que tem um peso nas tuas costas. Eu sei que parece que tem corrente nos teus pés. Eu sei que às vezes parece que você nunca vai chegar a lugar algum. Parece que você nunca vai ter resultado nenhum. Não é desse jeitinho. A promessa ela é tão linda. Tão grande. Tão maravilhosa. Tão extraordinária. Que parece que nem é para você. Porque o cenário que você está é contrário. Porque onde você está é distante demais. De onde Deus falou que você vai chegar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Aquele que prometeu também é fiel. E ele esta promessa na tua vida se cumprirá. Declara aí. Eu vou comemorar. Eu vou comemorar. O dia da comemoração de Davi chegou. O dia em que ele foi ungido sobre todo Israel. Chegou. O dia em que ele assentou no trono da nação. Chegou. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O cumprimento da tua promessa vai chegar. O dia da tua festa vai chegar. O dia da renovação de voto vai chegar. O dia da ampliação da empresa vai chegar. O dia de comemorar. Ei. A mudança desta pessoa vai chegar. O dia de você anunciar que você está gerando o teu milagre vai chegar. O dia da reviravolta financeira vai chegar. Deus manda falar para você nesta hora. Levanta a tua cabeça. A promessa vai chegar e você muito se alegrará. Esse processo é doloroso, mas não vai te matar. Declara. Esse processo não vai me matar. Este processo não vai me matar. Este processo não vai me matar. Sabe por quê? Porque aquele que te prometeu é fiel e cumprirá. A promessa que um dia ele te fez. Que parece que nunca vai chegar. Mas papai manda falar para você. Assim como. Aquilo que ele falou através do profeta. Aconteceu na vida de Davi. Também acontecerá na tua vida. Aquilo que ele tem usado. Os seus profetas. A sua palavra. E o próprio Espírito Santo. Tem dito ao teu coração. Deus manda dizer. Vai chegar. É coisa extraordinária. O teu Deus vai te surpreender neste lugar. Te prepara. Hoje você se preocupa. Mas amanhã você vai estar agradecendo. E comemorando na presença daquele que te prometeu. E foi fiel para fazer a promessa chegar. Você, creta, uma posse. Recebe e entende. Que o Senhor está te fortalecendo para você não parar. Para você avançar. E alcançar promessas extraordinárias. Aí onde você está. Porque Deus manda dizer para você. Tem gente querendo que você deixe a promessa de lado. Tem gente querendo que você desista. Mas você não pode fazer isso agora. Porque Deus grandes coisas fará. Você, creta, uma posse. Recebe essa palavra para o teu coração. Então, em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Deixa eu orar com você. Coloca aí o teu pedido. Coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração. Para a gente exclamarmos ao Senhor nesta hora. Com a certeza que a promessa vai chegar. Qual é a promessa que você está esperando? Qual é a promessa que você crê que vai comemorar daqui a pouquinho? Qual é a promessa que o Senhor vai trazer o cumprimento dela sobre a tua vida? Coloca aí nos comentários que eu quero te ajudar em oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Você vai ser o canal de benção. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bendizido, santo nome. Deus, obrigada por nos fazer entender que a promessa vai chegar. Obrigada por nos fazer entender que coisas extraordinárias irão se realizar. Eu quero declarar e profetizar sobre a vida desta pessoa. Eu quero declarar e profetizar sobre este lá. Que vai ter uma festa tão grande para comemorar quando esta promessa se cumprir. Porque eu creio que é, Senhor, que este milagre vai se realizar. Eu creio, meu Deus, que essa mudança vai chegar. Eu creio que essa reviravolta virá. E esta pessoa saberá que é o cumprimento da tua promessa. Porque o Senhor não vai falhar. Eu creio na tua vitória. Eu não sei o que você está pondo aí nos comentários. Mas eu quero profetizar exatamente isso que você está pondo no altar agora. Em oração, junto comigo. É o que Deus vai realizar. Receba esta vitória e o cumprimento desta promessa. E esse milagre em nome de Jesus. Se você toma posse, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem junto com você. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.